A gente está a jogar só os dois no mundo squad, portanto, casi para onde? Aquele Lama Sala de Mostrymore Não precisa aguentar até o fim como assim O Netweb, percorrece-me lá uma coisa, o Horizonte não está a vir tirar Eu vi o Horizonte a 20 horas e a edição normal nunca mais o vi Ora, pronto isso Agora é só God of War e o que espera God of War e Spider-Man Ai, que o Spider-Man vai ser tão lindo Ixi Até vai ele O Amadad pode descer né Eu acho que você está faltando Eu acho que você está faltando Eu acho que você está faltando Tem que ser um Eu acho que você está indo Pelo amor É um E aí Parte madeira das árvores que isso aí. Olha, para usar essa safa do Grock assim, dá a construção aí. já viste aqui o filme anunciar que é sobre videojogos que tem a gaja do Overwatch entre players ready one ou o que é? ready player one, yeah porque é que aquele jogo tem a gaja do Overwatch? é o joker e o bot mano? até tem que ver vamos ver dragon opus este não pode faltar temos que pazar até o que? já pois é e não viu há quem está a mandá-los está a mandá-los para ver onde é que a gente está tu bora agora temos que ir para a área é trebe tu estás a fazer o que temos que ir para a área aqui ó parece o bora da loja e aí 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 tem pena é que anda a aventar o meu plus para jogar um free to play vale empregado e aí e aí mas mesmo assim eu toco no Mad Max quando daqui a três anos não agora é Watch Dogs vou destapá-lo O 2 está fixa, pelo que vi, jogou um bocadinho no início até agora, só que o problema, o grande efeito dos Watch Dogs é, este tem menos que o 1 tinha, é a condução. A condução para mim é fogo, é muito mal, comparado com o GTA, poxa. O gajo do Splinter Cell no jogo, ah, isso é boia ficha? Isso é boia ficha, o gajo do Splinter Cell no jogo, mas eu não gosto deste jogo, é, por isso. Coberve de novo. Deto no vinho. Deto no vinho, deto no vinho. Não pode queixar de mim esse negocio, o que deto jogou no gi? Não! Não! Essa é merda! Não! Está deixando as coisas... Você vai morrer! Essa porcaria está mais ao pé, meu. De onde tirei isso do chugão? E se os mísseis teleguiados é uma porcaria de fogo? E se os mísseis teleguiados é uma porcaria de fogo?